Olá pessoal, me chamo Brisa e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos da campanha do uso racional de medicamentos. Nós vamos falar sobre o ralpharcoxib. Esse medicamento, ele é conhecido comercialmente como Bios, foi comercializado em mais de 80 países. E em 2003 foi o medicamento mais lucrativo da empresa Merck. Ele é um medicamento que possui ação anti-inflamatória, é utilizado no tratamento de artrite e dores adultas. E é um medicamento que apresenta menos riscos de complicações gástricas quando comparado aos anti-inflamatórios convencionais. Pois é, só que esse medicamento, ele apresentou em estudos feitos pelos próprios fabricantes, riscos de gerar complicações cardiovasculares, como o infarto agudo ou miocardio, nos seus usuários. E, portanto, a empresa Merck decidiu retirar esse medicamento do mercado em 30 de setembro de 2004. E aí, viram como é importante monitorizar o uso dos medicamentos? Pois é, por isso que as grandes empresas, grandes indústrias, devem garantir a segurança dos medicamentos aos seus usuários. E os seus usuários, eles precisam buscar o médico presbitor em caso de algumas reações adversas. Ou ir até a farmácia mais próxima e buscar a orientação do farmacêutico. Medicamento é coisa séria, tá? Tchau, tchau e até o próximo vídeo!